E aí, beleza galera? Hoje eu tô mostrando pra vocês uma pequena atualização oficial que adiciona novos comandos de barra câmera, várias correções, alterações técnicas aí que é desempenho, estabilidade, né? Desde a última versão oficial que eu trouxe aqui no canal só teve correções de erros, tá? E o mais legal aí, ó, chegou nessa versão aí, ó, que tá aparecendo na tela e também tem essa daqui, ó, que só teve correções mesmo, então é essa a versão mais recente até o momento, né? E o que eu mostrei nessas versões betas aqui, ó, chegou na versão oficial, tá? Pra você tá testando, o pessoal que joga na versão oficial dá pra testar aí o comando barra câmera tem dois efeitos novos, né, pra você fazer animações, que é o efeito de seguir, né, em terceira pessoa bem legal, né, pra tá usando e o de focar ao alvo, né, que você coloca a câmera lá e ela vai ficar focada em você e vai tá te seguindo, então são esses dois aí e se você quiser aprender como que faz pra usar, eu ensino certinho na beta, tá? Vou deixar aqui, ó, no card aqui, é só entrar no canal e vai dar uma olhada lá e se você gosta aí dos vídeos de atualização aqui no canal, não esquece aí, ó, deixa o teu gostei e compartilha também com seus amigos, né, e pra você usar esse comando aí, né, esses novos comandos você tem que tá ativando o experimento, tá? Então tem que tá ativando o experimento pro pessoal que joga na versão oficial, mas eu não recomendo muito tá ativando aí no... na versão oficial o experimento, se quiser testar, testa nas versões betas, tá? e aqui, ó, você vai vir aí no teu mundo, né, e ativa aí, ó, então tem que tá ativando esses dois aí, ó esses dois experimentos, né, pra poder tá usando e chegou aí, né, a partir dessa versão aí, ó meu mundo aqui já tá ativado, né, então tá entrando lá e aqui no mundo, ó, vocês podem ver desde aquela grande atualização, ó, não chegou nada novo, né nas versões que tá saindo aí só tá vindo correções de erros, né, ó e o mais legal que chegou aí foi essa parte aí do experimento, né, que eu vou mostrar aqui, ó que são os comandos, né, dois efeitos novos aí no comando barra câmera o efeito aí de seguir, né, e o efeito de foco ao alvo, tá? vou mostrar aqui os comandos aqui, ó, no chat, né, clicou aqui no chat esse daqui, ó, o primeiro comando, né, que é o follow orb, né, esse daqui deixa a câmera em terceira pessoa e ela vai ficar rodando em volta de você, né, ela vai tá te seguindo, né, ela fica nessa posição em terceira pessoa mais afastada então é isso que faz, tá? e não é muito difícil de usar, ensino bem certinho na beta, né, como faz pra colocar ali, né aí você tá usando pra fazer algumas animações vou mostrar aqui, ó, um inscrito perguntou nos comentários como que eu faço pra completar os comandos aqui, ó, quem joga no PC ou tá jogando no celular com teclado e mouse, eu acho que dá pra fazer isso também é só clicar no tab, tá? quando você dá um espaço, ó, e clica no tab, você pode usar o autocompletar, ó então tá aí, ó, o inscrito que perguntou, ó esse daqui que faz parte aqui, ó, do comando, né e daí dá pra você tá fazendo assim, tá? vamos aqui pro outro comando agora esse outro comando aqui é o defocar ao alvo, né que é o sisteminha da câmera, né, ela vai ficar apontada pra você e vai tá te seguindo então é isso que faz, eu já coloquei aqui pra ela ficar aqui, ó é pra você mesmo, coloquei arroba S, né então é esse o comando, bem simples só que você tem que tá colocando a câmera antes eu ensino tudo certinho na beta, né vou dar o barra tab aqui, ó, pra ver o comando completo, né se você quiser deixar editar, né, a posição da câmera é isso daí, ó, o target center, né, dá pra você tá mexendo também nessa parte e é isso aí, né, são esses dois comandos de câmera que chegaram agora na versão oficial só que ele tá na parte do experimento, tá, pra você tá testando aí e é isso daí, né, o mais legal que chegou na versão oficial aí, né, nessa parte das câmeras também aqui na parte do inventário a gente já pode notar aqui que eles estão colocando o sistema de nível de raridade, tá colocaram algumas coisas aqui, dá pra você já notar aqui, ó que o núcleo pesado ficou maior aqui, ó, a indicação dele aqui no inventário, ó e ele já tá aparecendo a cor em roxo, né, que indica aí o nível de raridade, né e o roxo, né, é o épico, que é extremamente difícil de você tá pegando aí, né e são itens bem poderosos, tá então é isso que indica essa cor e aqui também na massa também já tá assim e aqui dá pra notar que só veio nesses daqui mesmo, ó então aqui na massa, né e também aqui no núcleo aqui, ó no inventário aqui, ó, núcleo pesado e essa cor, né, ela vai tá indicando aí o valor, né, e a dificuldade, né, de você tá conseguindo esse item, né, no mundo, tá então é isso e é isso aí que chegou nessa versão oficial, né vocês podem ver que é uma atualização pequena veio poucas coisas, né mas na parte aí de correções, né alterações técnicas, teve muita coisa, tá então no desempenho do jogo e desde a grande atualização foi isso aí, ó, que chegou, tá então o pessoal que tá acompanhando o pessoal que tá acompanhando também as betas que tá chegando as novidades lá na beta então dá uma olhada no canal e é isso aí, galera, o vídeo de hoje se você gostou, não esquece deixa que lhe gostei compartilha também com seus amigos é isso aí, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto